Música Décimo primeiro campeonato de futebol social do Cefal, do Esquimito Unificado E eu quero parabenizar todas as equipes que participaram Esse ano foi 31 a equipe que participou, mas infelizmente só uma foi campeão Essa é a finalidade do campeonato nosso de 2019 É com a finalidade de trazer o sócio para si, trazer a base conosco Inclusive as pessoas, trazer as famílias com a gente aqui É um momento de domingo de lazer, porque a gente sabe não só de trabalho, a gente se vive E de lazer também, é isso que a gente proporciona para os trabalhadores da nossa categoria Música O apoio dos Químicos Unificados é excepcional Porque aqui é o momento que os trabalhadores de todas as empresas, das indústrias químicas da região Campinas Se unem em prol do lazer, da diversão E com isso eles apresentam o clube maravilhoso que é o Cefal Trazem as suas famílias, se reúne, discute Forma aquele clima de brincadeira, de esporte, de descontração Que é isso que nós queremos Música Então o campeonato é longo, mas foi bem organizado pelo sindicato E a gente também faz um esforço para estar juntando os jogadores todo domingo para estar aqui Que não é fácil, as pessoas têm um compromisso, né Mas eu fico satisfeito pelo terceiro lugar, pelo esforço dos jogadores que teve O compromisso de estar aqui no domingo E foi muito bom O ano que vem a gente vai fazer um esforço para ver se ele seja campeão Mas tem que sair um ganhador do jogo E hoje foi assim, gente E parabéns para eles e parabéns para nós todos Música Primeiramente a gente sempre almejou a vitória, né Nós nunca imaginávamos que a gente ia chegar para ser derrotado O trabalho foi construído, né E foi um planejamento muito legal da empresa E a gente abraçou essa ideia Dentro de campo foi um jogo muito trucado, muito forte Mas graças a Deus a gente conseguiu sair com o resultado Nós criamos as jogadas Conseguimos impor nosso jogo E graças a Deus nós conseguimos o resultado E estamos felizes E nós somos bicampeões novamente Nós estamos muito felizes de ter chegado onde nós chegou Nós se sentimos campeões também Não foi só Singenta Nós se sentimos campeões porque nós também estamos representando em Paulina, né Só está dando Paulina nos últimos anos, né E é vitória, né Segundo lugar, mas para nós é um gol de vitória Música 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 O Futebol dos Químicos proporciona esse futebol A intenção de trazer os trabalhadores para cá para o Cefal Que é um ambiente agradável, um ambiente bonito Que as pessoas gostam de participar Então assim, é mais um campeonato Mais uma união dos trabalhadores E uma festa Entre a categoria química e farmacêutica Nós, trabalhadores da Dere Não podemos deixar passar É a homenagem que nós jogamos o campeonato inteiro Pensando no nosso amigo Gordo Que é o companheiro que jogou o campeonato com a gente esse ano Infelizmente veio a falecer e deixar nosso time aí Mas o time lutou e batalhou Em nome do Gordo Então, uma homenagem aí para o nosso companheiro Gordo Trabalhador da Dere Que esteja em um bom lugar aí Este ano, a gente oferece para um grande amigo nosso Que nos deixou esse ano Fogo Gordo Então, uma salva de palmas para o nosso amigo Gordo Eu já participo já do campeonato Faz sete anos nesse campeonato É uma... Bela de um campeonato organizado pelo Valdecir Tenho muito a agradecer ao Valdecir O campeonato, a organização E pelo campeonato que a Dere disputou Foi muito bom O quarto lugar está ótimo para a gente A gente já tem a agradecer ao Cefal e ao clube do Sindicato Foi muito gostoso Porque quando eles estavam partindo para o campeonato Eu fiquei sabendo que estava com câncer de mama E daí eles se proporam a me homenagear Estou feliz, estou feliz O ano passado eu também acompanhei o campeonato com eles Este ano os jogos que eu consegui vir Estou ouvindo Então é muito bom É muito bom estar aqui O campeonato de 2020 começa a partir de março Mas as reuniões e as inscrições vão estar abertas a partir de janeiro Então a partir de janeiro vão abrir as inscrições E em fevereiro a nossa reunião para discutir o campeonato de 2020 Vivo campeão! Vivo campeão! Vivo campeão!